E aí Final, dez seleções começaram, apenas duas vão A toque aí, Reinier, jogador do Real Madrid Já a camisa do Paulinho, bola brasileira Paulinho, não saiu não, ele acelera Faz o toque Reinier, forçou a jogada Guga abre na esquerda Matheus Henrique Time Boliviano tá assustado Caiu, pediu uma falta, bola é brasileira Matheus Henrique Reinier Bruno Guimarães Tentativa de tabela, lá vem Bruno, bota na frente Puxão, falta do Villarroel Tá vendo de novo o jogador Boliviano dando um puxão aqui Do Reinier da grande área Protege, tenta o toque, Reinier pra trás, de calcanhar Bruno Guimarães, tá bonito o ataque brasileiro Paulinho, Cunha pediu Existe Paulinho, chamando o Reinier pela esquerda Do cruzamento na direção do Cunha Reinier pede na frente Tá aí Reinier, consegue o domínio na entrada da grande área Paulinho, ajeitou Pra bater Antony Cunha de calcanhar, dominou Ele insiste, ainda Cunha É do Brasil Matheus Cunha Sai de novo Tá bem pedido hein, é que não temos vara, ele tá alguns centímetros na frente O de Matheus Cunha é o segundo gol brasileiro Me pareceu um pouquinho adiantado, alguns centímetros na frente Botado no mercado europeu em muitas sondagens pelo bambu Tentando aqui o Reinier Vai pra Bruno Guimarães Tem cruzamento pro Reinier A zaga entrega, Reinier chega Faz o toque pra trás, o chute do Cunha Gira pra cá, tamo juntos no Sport TV Lá vem o Brasil, no talento de Reinier Faz o toque pra entrada da grande área Matheus Reinier Guga, bonito Faz o sistema do caos, bagunçando bastante Olha o Reinier, gostei da definição Lá vem o Brasil, Cunha Tentando uma goleada em cima da Bolívia A ultrapassagem, Reinier Antony pede, Reinier tentou um cruzamento aqui De trivela Tive muitos gols A gente tá vendo aí até o Reinier Que hoje entrou no lugar do Pedrinho E eu já tinha falado Mas aí a posse de bola é do Reinier do Brasil Matheusinho, acelera Bruno Guimarães Reinier Três Brasil, um pra Bolívia Reinier Pro Paraná Olha o Matheus Cunha Beleza de bola, o Brasil quer Faz o toque no meio Pro Reinier, bateu pro gol, subiu Até porque o Atlético Paranaense perdeu De área, Paulinho secou Reinier Gol Reinier Fazendo o quarto Era um quatro contra três Cinco contra quatro Reinier Escolheu o canto e tirou do goleiro São com apenas 18 anos Reinier Quarto gol brasileiro Lédio Carmona Guga pelo meio Reinier Na entrada da grande área Levanta É pro Cunha Bola longa demais Bola longa demais Lédio Carmona Un É É É É É Obrigado.